Olá pessoal, meu nome é Cláudio, sou instrutor da Autoescola Capra e hoje a gente vai aqui mostrar algumas modificações que aconteceu sobre a classificação dos ciclomotores. Então a gente vai primeiro entender como que era classificado os ciclomotores. Então os ciclomotores eram um veículo de duas ou três rodas, provido de combustão interna, então é um veículo que tem uma combustão interna, então é provido a gasolina, álcool, combustível, com até 50 cilindradas, não poderia exceder 50 cilindradas cúbicas. Então qual foi essa mudança que teve sobre a classificação de ciclomotores? Antes de falar sobre a nova mudança, pessoal, é bom ficar atento que ciclomotores não pode transitar em rodovias. O ciclomotores agora está classificado como veículos elétricos com até 4 kW de potência. Então os veículos elétricos, ciclomotores elétricos, agora eles estão classificados como ciclomotores oficialmente. Então para você passar a conduzir esse tipo de veículo na via, você vai precisar ter a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores. Então essa era a dica de hoje sobre ciclomotores. estamos abertos às sugestões, opiniões. Compartilhem, comentem. Se tiver dúvida, só colocar aqui que a gente vai procurar da melhor maneira e a maneira mais rápida possível para trazer essa solução para vocês. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer estar com vocês na Autoescola Capra.